Música 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 o 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 Nduna Raban, listen Martin, listen, I'm not here to be, Nduna Raban, whose Nduna are you? Eh, don't disrespect Nduna, well, Philippe, eh, minanyi Nduna, eh, umuduwa ku kala en Nduna uwe, kala ku na labo uwe ku si emu, vale. Okay, but you know, don't come here and try to intimidate me, okay? I need to tell you this, and it must stop, and I'm not going to be bullied by you, no chance. So, Nduna, you are bullying? Nduna, I don't care, Nduna, I don't care, last time, it will never happen, that was that. Eh, Philippe, they are bullying around, because Nduna, you are one of them, because Nduna, Nduna, and we ask the guys, Nduna, Nduna, right, Martin, right, guys, you know what, guys, when you're just training us, guys, we promote about Fana Baggita, about Fana Baggita, they need, you know, e-exposure. Umartin is one of the guys, um, guys, we have done well. You know, Martin, last week, I think I told you, down, down, there is a Umartin, I do not know for that, everything, I do not know, Martin, we are going to promote your song today, and the guys, do me a favor, guys, whatever you can, talk to Martin, you know, 1 minute, 1 minute, whatever, you know, Martin is yours, Ashtanga, Nduna, Masak. uh, 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 Amém. 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 E aí15. Média T Conference Média T Edge Bonce. Um... E aí15 A Média T Мы Isso é o que você conhece antes de lançar. Quando você começa a lançar, você performe a bandu, e você consegue fazer a bandu muito grande. 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 Eu quero fazer a bandu muito grande. Eu quero saber como você consegue fazer a bandu muito grande. Eu quero saber se você gostaria do vídeo. Eu quero saber como você consegue fazer essa bandu muito grande. Isso é o songwriting da bandu. O album é Aze 7, Aze Kombi. O que eu acho que a single track de bolo que eu tenho que fazer, é a música 3 dezembro, é a digital stop. Essa é a sua vida, os músicos não estão capazes de crescer muito. Então, isso é o que faz o disco. E o disco é o disco que ela não fazia. Somente o disco que ela não fazia. Na então, aqui o disco é o disco que ela fazia. o que é isso? Mas antes, o que eu vou fazer é que eu vou fazer um pouco de tempo que eu quero fazer. Então, esse álbum eu estou falando, mas você vai se ver, porque você vai fazer tudo isso, você vai fazer coisas assim, mas quando eu tenho o chance, eu vou fazer o seu trabalho. Quando ele diz que o senhor não está ligado, ele está ligado. Ele está ligado. Aí você diz que o senhor tem que se ligar e virar o senhor. Então, então o senhor, ele disse que ela não estava ligado, ele disse que o senhor não estava ligado. Ele disse que ele estava ligado, ele estava ligado, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu não sou aquele tipo de pessoa que eu estou falando, eu estou falando, eu sou um bom, e eu vou ver o outro tipo, eu estou falando. Ah, o que é, Pedro? Queita! Queita! Amém. 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 Martina. Martina. Hello. Hello. You see, Martina. I'm sorry, I'm sorry. I didn't think you were going to let me. No, I didn't, because I'm here, but I'm not going to let you go. When you're coming in, I'm up my way to call you Phillip. o que é isso? E aí Ele me ensinou. A gente aprende de ergo que o Antônio me os envolveu. Quando ele está dizendo que ele não se toga o Antônio. Eles não veem a ver o Antônio. Eles não veem o Antônio. Isso foi pena ser presente, que vocês podem ver. Agora, quando ele parece com o Antônio, ele fala que ele não é o Antônio. O que você quer dizer? E aí, o que é isso? . . . . . . . . Yeah, so that's good. So join in. Martin, when I first listen to it, I'm going to go to each other live with the Puma, eu gostei mas eu gostei e você sabe você está no número 2 você está no número 2 mas Martini eu acho que foi um longo e você veio com a bang e como você é orgulho eu estou orgulho eu estou orgulho eu estou orgulho eu estou orgulho um bom dança começa o ensaçaliśmy os comentários eu estou orgulho eu vou gostar por que você realmente resiste Ataça Ação Ațe Amém. 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 o 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 Ah, é muito triste, 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 Vamos lá. 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 Eu não tenho medo de você, Martin. Eu respeito você por o que você tem feito. Você está me dando nada. Obrigado. Vamos continuar com a program. Não me interessa com a program. Vamos continuar com a program. Não me interessa. Me interessa. Me interessa. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. E aí E aí Why? Because it's just Illusion So langsam If they can come and join me 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 E aí 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 Martinho eu gostaria de falar para você. o tempo dechamento. Ok. Opa-te? Um para o chaban e mpo. Um para o chaban e mpo. Um prazo para você. Ok. Ele não está. Ele está ligando. O que você está ligando? Sim. O que você está ligando à Kasey de Maniazid? Eu me lembro de esse cara que me chamou de Sim. 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 Ok, ok. Ok, ok. E aí 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 E aí